É, rapaziada, salve, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo. Acabei de ver uma notícia e já vim aqui, tô aqui no quintal de casa, pra compartilhar com vocês aí, né, o que eu mais temia, né, o que eu mais temia tá acontecendo, né. A Leila falou aí, né, em entrevista ao Globo Esporte, eu vou colocar na tela aí pra vocês, falou sobre a negociação com o Dudu. E o que que ela falou? Falou que a última proposta aí pro Dudu foi dada, né, então, quer dizer, se o Dudu não aceitar agora, é a última cartada dela, né. E olha, se o Palmeiras perdeu o Dudu, rapaziada, eu nem sei o que eu faço. Perdeu o Dudu, olha, o Palmeiras vai ser... Eu não sei, eu não sei se eu tô sendo... Se o Palme... Olha, realmente tô sem palavras pra falar sobre isso, porque... Deixa nos comentários o que você acha aí, o Palmeiras tem que dar uma grana maior pro Dudu, ou não tem? Você acha que quem tá certo nessa história, a Leila ou o Dudu? A gente não pode perder esse cara, né, não pode perder, se perder vai ser foda, né, usando aí o português bem clarinho aí. Deixa nos comentários aí, então, o que que você acha sobre essa negociação da Leila, ela tá certa ou ela tá errada? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like que agora a gente tá voltando com tudo aí com os vídeos. Valeu, e é nóis! Olha, Dudu, ajuda a nós também, né? Vamos ficar, né, Dudu? Valeu!